Nos últimos quatro meses foram investidos 94 bilhões e 380 milhões de reais em ações de auxílio que abrangem áreas como saúde, educação e infraestrutura. O auxílio-reconstrução, no valor de 5.100 reais, já está disponível para aproximadamente 364 mil famílias de 139 municípios gaúchos. O novo PAC Seleções destinará 8 bilhões 840 milhões de reais para mobilidade urbana, prevenção de desastres e saneamento em 65 cidades do estado. O BNDES ampliou a linha de crédito do programa emergencial para o Rio Grande do Sul, elevando o orçamento para 15 bilhões de reais, o que beneficia micro, pequenas e médias empresas e produtores rurais. Além disso, o BNDES aprovou 100 milhões de reais para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., que atende 18 municípios em calamidade pública, incluindo Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Entre as principais ações adotadas estão a criação da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul e a concessão de créditos extraordinários e a instalação de hospitais de campanha, perdão dos juros e suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União, renegociação de dívida de empresas, restabelecimento de energia, restabelecimento de internet, atendimento aos povos indígenas, quilombolas, povos ciganos e povos de terreiro, resgate de pessoas e de animais e aquisição de moradias. A questão do crédito, a questão da manutenção dos empregos e a questão relativa à habitação. Esses são os três desafios principais que a gente tem. O Ministério dos Transportes garantiu 1 bilhão e 200 milhões de reais adicionais para ações emergenciais em rodovias federais. O DENIT estabeleceu 28 caminhos assistenciais para assegurar o abastecimento dos municípios isolados e todos foram convertidos em passagens regulares. A ANTT flexibilizou o transporte rodoviário de passageiros, liberou pedágios para veículos com doações e priorizou esses veículos nas rodovias federais. Até o momento, 124 trechos de rodovias federais foram liberados para tráfego, com apenas um trecho ainda interditado na BR-116. O aeroporto Salgado Filho reabre parcialmente em 21 de outubro. A previsão é de 128 voos diários. Já em dezembro, a operação será total. Até a reabertura completa, os voos continuarão sendo operados via base aérea de canoas. O governo também enviou cestas básicas e garantiu a unificação do calendário do Bolsa Família até o final do ano para os municípios em emergência. O Ministério do Desenvolvimento Social atendeu a mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, famílias que foram atingidas diretamente pelas enchentes, outras que ficaram isoladas, pessoas que perderam ali as condições de renda e tiveram que vir para o benefício. Para a gente ter uma ideia, são cerca de 80 mil benefícios de pessoas que não estavam em vulnerabilidade e entraram em vulnerabilidade. Os produtores rurais do Estado tiveram o pagamento das dívidas prorrogado até o dia 16 de setembro. A medida vale para a suspensão das parcelas e juros das operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização, que tinham vencimentos entre o dia 1º de maio e 15 de setembro e que estavam em situação de inadimplência em 30 de abril deste ano. O Ministério de Minas e Energia anunciou que não haverá o aumento de 12% na conta de energia dos consumidores gaúchos, que estava previsto para este ano. Outra medida adotada pelo governo federal foi a concessão de subsídio no valor de 40 mil reais para famílias que perderam as casas nas enchentes. O recurso vai facilitar o acesso ao financiamento habitacional para a aquisição de um novo imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. A expectativa é que 7.500 famílias sejam beneficiadas. E nesta sexta, o presidente Lula visita o Rio Grande do Sul pela quinta vez desde a tragédia climática que atingiu o Estado. Lula vai anunciar ações para adiantar a entrega de unidades habitacionais e de quatro empreendimentos na capital gaúcha, no valor de quase 12 milhões de reais.